Salve família Pet Start. Voltamos com Marvel, os Guardiões da Galáxia. Eles mesmos. O Daniel vai falar, muito bem. Vamos motivar aqui. Vamos embora. Componentes. Beleza, isso aqui é muito importante. Onde que a gente tem aqui mesmo? A gente está recomeçando. Então a gente parou na última live. Exato. A gente tem que mandar a Gamora. Primeiro vai ter que chegar lá. Primeiro vai ter que dar um jeito de chegar lá. Se chamar o Groot? Ele monta? Será? Eu não estou nem vendo o Groot. Vamos chamar. Groot, me vê uma ponte aqui. A fortaleza fica do outro lado do penhasco. É, eu acho que você acertou. Ou não. Ele até falou. Vai lá, Groot. Vamos ver uma ponte aqui. Eu sou Groot. Groot está aqui. Dá. Putz. E agora? Será que ela... É. Ela não ia dar esse pulo. A gente vai ter que ir para outro caminho. A gente vai ter que achar um caminho alternativo. Tentei de tudo para fugir do serviço. Não consegui. Aí, o que a gente faz se der tudo errado com a Lady Hell? Lutar contra a rainha dos monstros? Ela seria uma adversária formidável, sem dúvidas. Lady Hellbender não é uma adversária. Se tudo der certo, ela vai ser nossa parceira de negócios. Tudo vai ter certo. Ah, aqui. Tem alguma coisa para fazer aqui? É, porque ser o Groot é exatamente o problema. Acho que a gente veio daqui, né? Eu acho que sim. Tudo da hora aqui. Ali. Da onde a Gamora está. Está vendo? Vamos ver. Vê se o Groot faz uma ponte. Ah, não. E essa água? Teria que congelar. Deixa eu ver. Aí. Bora. Bora Gamora costa. Sim. Olha que lindo. Ainda forma essa belíssima escultura de gelo. Sim. Mas, gente, vamos lá, ó. Deixa no joinha, né? O comentário, o compartilhamento. Não custa nada. Não paga nada. Dá uma forcinha para a gente aí. É 100% de grátis. Eles teriam que desmatar parte da selva para construir estradas. E com isso, trabalham matando a fauna. Ótimo. Seria merecido. Secnar P9 é um santuário. Dizem que se você deixa qualquer resíduo de lixo no seu rastro... Ah, é para cá. Nada de descer. O negócio é subir. Olha. Uau. Esse jogo tá muito lindo, gente. Tá. Tá maravilhoso. Uau. Cacetada! A gente vai ter que lutar contra esse negócio? Mata é a fortaleza de Lady Hellbender. Ó. Cuidado com a pele. Barredura. Série administrativa da Secnarf 9. Basispação e residência particular da rainha dos monstros Lady Hellbender. A briga mais de mil espécies predatórias. Vênus, é só um coach. Eu vivo com essa minha positividade tóxica para... O pessoal tá lá todo aferrado. Eu vou lá. Não, sou um aprendizado. Eu vou acabar logo com o nosso lado. Peter Quill, coach das galáxias. Só pode ser brincadeira. Cadeira. Ok. É mais longe do que parecia. Bem mais longe. É uma porcaria de ponte infinita, isso sim. Ah, está sendo dramático, roido. A ponte termina na fortaleza, então não é infinita. É, que reconfortante. Acho que só nos resta andar. Três ciclos. Peter. Ele vai ser o monstro, né? É. Peter Quill, ainda dá para mudar de ideia. Árvore falante não é lá muito monstruosa. Eu vou insistir. Drax, vamos fazer exatamente o que planejamos na Milano. Está sendo teimoso. Claramente é o concedor que... Não estou sendo teimoso. Não estou sendo teimoso. Não estou para mudar de ideia. O que é a decisão mais correta? Ei, Pondinho, simbora. Temos uma ponte para atravessar. Toda hora ele quer encher algo. O concedor é em algum lugar. Coitado do Rock. O que? Cuenta firme aí, parceiro. Assim que terem, eu vou te tirar dessa. Eu sou o Hulk. Não estilo o Rock, se precisar. Damora, pode me dar uma mãozinha? Não. Por que não? Para garantir sua segurança como nosso líder. Ah, fala sério. Não olhe para mim, eu não vou puxar isso aí. Pelo menos ele se voluntariou. Ah, vamos lá. Vamos puxar carroça. Quero ver o que vai dar. Fingir que o Grut é o nosso. O que vai dar de errado aqui? Tudo. Olha o tamanho dessas criaturas. Meu Deus. Gente, olha a chuva no chão. É, não. Está muito bonito. Esse jogo já está usando os efeitos de Ray Tracing. Sim. Você percebe aí na qualidade dos reflexos. Para todo mundo cantar junto. É? Ok. Espera aí. Para, por favor. É o título da música? Não. Tá bom. Aí. Muito tempo ainda falta para outra pessoa puxar essa coisa. Estamos a 60 cliques da porta. Eu diria mais para 75. Só tem um jeito de saber, com certeza. 0.1 clique. 0.2 clique. 0.9. Eles estão contando. Que graça. Sim. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.6. 0.6. 0.5. 0.5. 0.6. Meu Deus. É. Está chatão, hein? E a gente puxando carroça. É. Só tá faltando O Rocky com chicotinha Puxa a carroça de deita Vai, Peter Voltamos para as nossas memórias Ah, eu sou um molequinho que usa mullets Por que o meu olho tá roxo? Debrigando no colégio? Levou uma surra no colégio? É Não, aí se você já fez isso Abra a parte do quarto É, vamos embora Preciso ficar mais calejado Vambora Nossa, parece Stranger Things Parece mesmo Olha Igualzinho O que tem no jornal aí? Cavaleiro do Cosmos Uma palavrinha cruzada Ó Pianão Banheiro Banheiro Ah, que bonitinho Foi um ato de Pac-Man É, as letrinhas do Pac-Man Me dá um segundo Não imaginei que chegaria Vai ver meu lance agora Ser pontual Tá Bom, veremos quando eu tiver que te acompanhar Ah Esse bolo é sensacional Sensacional Boa tentativa, espertinho Senta aí Olha, formidável Que bolo, hein Relaxa, eu não vou cantar Gosto quando você canta Bom, você deve ser o único Pac-Man de chocolate Mais um pedido É um adolescente agora Ó, 13 velhinhas Sopra Mãe Mãe O que desejou Por que eu desejaria algo mais? Já tenho tudo o que eu quero Que grande favor está prestes a me pedir Só dois pratos Vou assistir o Cavaleiro do Cosmo No cinema com uns amigos Um filme? Hoje à noite Vamos Vai ser irado É sobre uns zumbis que invadem a terra E aí umas crianças precisam explodir eles Eita Esse filme não é uma boa, Peter Eu deixei você ver O da máscara de hockey E dormiu três dias na minha cama Faz um tempão Isso nem é tão pesado É para maiores de 13 E eu tenho 13 Exato, 13 anos Pode apresentar violência e nudez Nudez parcial Tipo Uma bunda e tal Isso não vai me convencer Eu achei que Teríamos um tempo Só pra nós hoje Pra terminar nosso jogo Não pode amarelar Quando eu estou quase vencendo Uma coisa A gente ainda pode fazer isso tudo Ou quase tudo Amanhã Você vive me dizendo Pra sair de casa Ir ao cinema Não conta como ir lá fora Sabe disso Por favorzinho Não, senhor O que é isso? A caminhonete está na oficina Eu não quero você andando sozinho à noite Tem muita gente esquisita por aí Não é seguro Vou tomar cuidado, mãe Eu sempre tomo Você tomou quando arranjou esse olho roxo? Eu já disse Eu sei Você estava defendendo alguém E isso é bom Mas não pode resolver tudo Na marra, Peter Eu não podia só ficar olhando Não É claro que não Tá bom, me faça a minha bolsa Conseguiu Calminha aí Antes tem uma coisa pra gente conversar E uma coisa que eu quero te dar Vinte pratas? Não há duas Boa Digamos apenas Que é um presente atrasado do seu pai Tá lá em cima na minha cama Vai pegar enquanto eu termino aqui na cozinha Vamos abrir juntos Eu gostei muito desse bolo Nossa O Daniel quer um dia sim no aniversário dele É, já estou pedindo Aliás, tem um vídeo do Pek Muito bom no canal Se você ainda não... Verdade Vai lá assistir Que tá maravilhoso Filé Oh, meu Deus Vem no quarto Ui, que legal Estão jogando War É O Daniel falava que ela tirava partidas de War Assim, acaloradas Muito Literalmente virava uma guerra É, uma guerra de verdade Às vezes a vovó e o vovô Me deixavam dormir com eles Quando eu tava com medo demais do porão Que bom que o meu cabelo Finalmente tá do jeito que eu gosto Vamos ver Como você falou que tava na cama Não, mas ele é o quarto dos avós Ah, tá Boa, banheirão bom, hein Nossa, que delícia Nossa, eu queria ter uma dessas Nos anos 80 A turma tinha esse luxo todo Ó Você repara que o banheiro é antigo Por conta dos azulejos, né Esse azulejo, essa cor Sim E esse tipo de azulejo pequenininho Era um moda nessa época Vamos lá Vamos pra cama certa Não sei esse quarto ali Mais quadros Ah Que livro que sua mãe lê? Que doido É, eu acho que tem, viu Pois é Não é pra você ver se é o tonto Uma espiadinha A gente não vai saber agora Pronto, é Não agora Não agora Progresso da campanha É a nossa vocação Capítulo 4 Rainha dos Monstros Rainha dos Monstros Venda o Groot para Lady Helbendor O plano é melhor Você tá verde Vinho velho Melhor que todo o roço Pode vir, Tony Eu tenho 12 mil votos Seu nome nele Seus argumentos são ótimos, Gamora Mas concordo com o Rock Porque, porque sim Toma Wolverine E, bom, eu sei com o Keto Concordando Mas caso alguém não tenha entendido Pode explicar de novo Nossa, o quarto bonito Meu pai Vamos ver o que vai dar isso aí É Guardiões da galáxia Nunca ouve falar Bom, vocês moram num lama tal no meio do nada Como é que é? Ele disse que vocês já vão nos conhecer Somos famosos no sistema Kree O que tem na caixa? Uma criatura rara Última da sua espécie Um cara bacana Parece um arbusto É uma árvore Uma árvore falante Essa é nova Tá bom, vão andando Antes que eu mude de ideia É claro que se a patroa não gostar Vou ter que botar essa caixa fora com os restos de vocês Valeu, oficial Venha um ótimo dia Oficial? Tanto faz Ai meu Deus Vamos lá Ai meu pai Se arco com o vinho Meu pai Ele não desiste Nossa Será que a mulher tá montando um exército de criaturas? Já viu um pisotear um homem até a morte Tudo bem A pior das hipóteses a gente corre pra Milano Só se ela tiver uma prótua de naves de apoio XIA Até parece que ela teve... É perigosa essa missão Nossa Meu Deus Nossa senhora Meu Deus A gente vai passar a perna nessa mulher Olha pra esse lugar Vai demorar muito pra achar o lote depois da frente Peter Puyo espera que você use o seu dispositivo de cabelo Grampo Calma aí, Rocky A gente tem o seu rastreador, né? Ele não mostra um mapa nem nada Isso tá mais que um jogo de quente e frio Quer dizer, quente e frio, né? Quê? Ai, ai, ai Isso sim é um troféu valioso Contemplem Uma mulher de gostos caros Isso é bom pro nosso acordo Vamos lá Meu Deus O problema é a hora que ela descobri Que foi passada pra trás Isso é surpreendentemente bem explicado Você tentou agora? Aham Agora mesmo Completamente espontâneo Vamos embora Vamos embora a gente tem que dar esse golpe Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Deus, monstro do ódio Meu pai Olha o tamanho da encrenca Ai meu pai Nossa, a mulher ia ficar nessa câmara aqui Deixou outra pessoa tentando vender Provavelmente vai acontecer alguma coisa com esse cara Provavelmente ou sofra todas as consequências Nossa Que negociadora Nossa 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 Uau Olha o cão chupa no manga Ah, ficou macio Aqui Bom menino E o pobre coitado do vendedor Trago o próximo vendedor E transfira 10 mil unidades para a família desse último Nossa Fale Olá, eu sou o senhor das estrelas Ah, ok Drax o destruidor A ruína do titã louco em carne e osso E... Bota carne nisso Sua presença é uma honra Olha Você é muito menor do que eu esperava E o que você esperava Talvez a gente possa resolver isso É improvável Veja-nos, destruidor Eu posso ser um tanto Focada Peter Acho que ela está flertando comigo Entra no jogo dela, cara Sei lá, faz um elogio Você consegue É melhor mesmo Você é patético negociando Lady Hellbender Pelo tamanho de sua arma Vejo que você é uma guerreira de talento Posso fazer uma demonstração para você Você seria uma oponente aceitável Diga-me, destruidor O que traz você a SecNARF 9? Peter Quill Mostre a criatura Um Flora Colossus Eu achava que sua espécie havia sido extinta Quais são seus termos, destruidor? 20 mil unidades 20 mil? A criatura não é monstruosa Como a Pequena Fera Medonha Mas é um guerreiro capaz Com capacidade de regeneração Também É o último de sua espécie 20 mil unidades é um preço justo Não Não? Como não? Não, é Não Bom, então não é uma idiota, senhora O Brute é o melhor mundo Que se pode comprar Oh, que deixa com o Drax Quais são seus termos, então? 15 mil E você é viva Nossa Nossa Pô, você quer comprar o Drax? Comprar? Não Investir Seria útil ter um guerreiro como você ao meu lado Tenho outros compromissos Pena Poderíamos nos divertir tanto juntos Doze mil Doze mil pelo Flora Colossus, então Doze mil não é sequer Não, é Nada mal Por um Sei lá o que floral Vendido por doze mil unidades Ó, o Drax foi surpreendentemente eficaz Em negociar com Lady Hellbent Agora a gente vai ter que dar um jeito de tirar esse cara daí Ó, o Grute Ó, o dinheiro entrou na hora, hein? Os estádios em Sagnaf são vorazes Vocês vão passar a noite com meus Hairrazors E festejar conosco Vixi Isso aí, maravilha Seria uma Obrigado Olá É, agora como é que a gente vai tirar o Grute daí? É uma boa pergunta Entre as escondidas na sala do trono de Lady Hellbent Não, não, claro que vou Eu te ligo, eu te ligo Era pra esperarem por mim Demoral demais Eu tava arranjando um álibi Você estava pretendo com uma Sagnafiana Que confirmou que o Grute com certeza está no curral de novas aquisições Onde exatamente? Bom, a gente não chegou nessa parte Que bom que estamos executando o meu plano O rastreador aponta pra sala do trono da Lady Trefoss Então eu vou pra lá Um pequeno probleminha Olha como esses caras é oito ou oitenta Eles estão embriagados Não quer dizer que não seja uma ameaça Meus melhores trabalhos foram depois de umas doses Se matarmos os mucirotas pra salvar o Grute, amigo Ei, ei, peraí Não vamos começar uma guerra com uma mulher que tem seu próprio exército Não, só vamos roubá-la Se fizermos tudo direitinho, em silêncio A gente foge sem ninguém ficar sabendo Que parte de silêncio você não entendeu Morto faz silêncio, Peter Will Sim, matá-lo Não encosta em nada, não pisa em nada E não quebra nada E não faz nenhuma idiotice Se isso der errado, acabou pro Grute E pra gente Meu Deus Meu Deus Olha, tem que admitir Essa mulher sabe dar uma boa festa Com Deus Com Deus Meu Deus do céu Muito trabalho e muita diversão Protanos, trabalho e diversão acabavam em morte A gente tá comparando figuras com a terra E a gente tem que ver O que é que é que é que é que é que é Vou mostrar pra vocês uma festa de verdade Ah, vão confeccionar acessórios festivos para a comemoração O que é 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 de segurança Vamos dizer a rede local pra abrir Então a gente precisa, vocês sabem, saltar sobre o arco desse modo. Vem silêncio. Olha, isso não era o que eu tinha em mente quando vocês vieram cancelança de égóis cancelados. Pra cá, pelo jeito é ela. Ela, tá chegando mais perto que o Groot, ó. É mesmo, a gente devia ter vendido o Drax. Não somos KV2, Roque. E o teu original já tá indo muito bem. Mas ele podia ter dado corda pra ela, pra formar agente do Groot e tal. Não usaremos um metismo sexual de forma animosa. Falou. Nem todo mundo precisa mentir pra conseguir um encontro. É aqui, logo adiante, passando por outro bando de beboços. Tem certeza de que vocês são. Foi confiável? Vai por mim. Essa gracinha merece cada unidade. Eu confio na engenhoca do Roque. E aquela vez em a Sara. Não me lembro de tal ocasião. Isso foi antes de você chegar. Eu fui febrou o bando Roque lá em Sacá. Por que eu não tô surpresa? Minha engenhoca levou até ele, escondido numa rua. Incubadora de espíritos. Deve ser isso aqui. Não tava escondido. Tava assim. Admitem. Dá o Roque. O Roque. Não é mágico. Escuda. Me dá um voto de confiança. Eu instalei os percussores. Isso vai arragar o meu corpo. Ajudar a achar o Groot. É só problema. Sapo. Ative o elevador. O elevador para ocorrar o Groot. O que é isso? O componente. Pega aí. Isso. Nove melhorias disponíveis. Será que já dá pra melhorar os personagens aqui? Deixa eu ver. Não. Groot ainda não. Pô. Cadê as melhorias? Dá pra trocar o traje. Não. Tá bom. Como é que a gente ativa esses elevadores? Pra reduzir. Elevador para o cercado dos monstros. Acesso proibido. Detalco no arremessado. Alguém vai ter que arremessar a pedra ali? Vou ter que pedir pro... Narf é revigorante. Drex, acha que pode levantar isso? É fácil. Mas o que deseja que eu faça com isso? Ainda tô pensando. Não. Não. Ah, meu Deus. Ele só deve estar numa jaula. Ah, só isso? O que é isso aqui? É bom estar fazendo progresso, hein? Ai, caramba. O que a gente tem que fazer aqui? Fazer um mapa. O que é aquilo ali? Opa. Ah, interruptor. Controla a passagem de energia. Certeza que o rastreador tá consertado? Eu já falei que não tá quebrado. Nosso plano todo depende dessa bujeganda. Isso não é bom. A menos que tenha um mapa escondido nesse macacão... O que é aquilo ali? Ah, será que ele tem que jogar a pedra no interruptor? Não sei. Não, tá bom. Não, é um traje. Bom, isso tá valendo. Tem umas coisas interessantes, hein? Componente. Componente. Isso é um mapa? Não faça isso. Nós tivemos essa conversa e você concordou que não ia atrás da rainha dos monstros. Essa criatura que você libertou dos cabeças vai ser sua ruína. Se ela não te matar, Lady Hellbender com certeza vai. De todos os seus planos ridículos pra enriquecer rápido, esse é o pior. Aqueles caçadores não são conhecidos pela gentileza. Esse animal foi tirado do habitat nevado dele e provavelmente espancado. E se ele voltar contra você? Se ele se voltar contra você na primeira oportunidade? Por que você não vai trabalhar nas minas de massa cinzenta? Eu sei que não é glamuroso, mas é um trabalho honesto. Não precisamos de imunidades para ser felizes. Por que você não enxerga isso? Por que você não entende que só precisamos um do outro? Por favor, por favor, pensa melhor nisso. Solta esse monstro antes que ele seja o seu fim. Eu te amo, idiota. É. Eu acho que a pessoa não escutou. É, isso já não é bom. Só sobrou isso daquele outro lá, coitado. Ai, 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 o que tem que fazer aqui? Bom, o elevador está no alto, está aqui na parte lá. Ali tem alguma coisa para interagir com isso aqui? Deixa eu ver. Uma componente. Aqui também deve ser componente. Bom, e agora a gente vai ter que pensar. Atirar, pelo jeito, não adianta, né? Uma nova dica de desbloqueio foi disponibilizada. Olhe para a bússola. Seis, cinco. Isso aqui, ó. Talvez tenha um painel de controle ali dentro para você hackear. É possível. Acho que tem que atirar. Não. Será que o... O Drex levanta isso aqui? Não. Não está solto, né? E a pedra? Ah, agora sim. Perfeito. Pronto. Vai. Vai, Rock. Então, já deve ser isso aqui, ó. E nenhuma conexão. Ah. Nossa. Olha. Tudo bem? Vai direcionar a corrente. Pode se concentrar nos pontos de função. Aí, ó. Aqui? Legal. Agora a gente tem que levar a corrente para o elevador. É. Ó, uma já está. Ativa essa. Pronto. Está aqui. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Já está carregando. Aqui. Ah, não. Ai. Bata agora. Começou a guerra. Ah, minha saúde. Ai, 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 ai. Não, não quero a câmera. Isso. Vai carregando saúde aí. Saúde. Saúde. Vai, vai, vai. Pedada, pedada. Ui. Meu Deus. Nossa. Estão mirando em mim. Você nunca me deixa na mão. Caraca. Sai daí, Daniel. Ixi, escroto. Eita. Foi. Foi. Ufa. Isso foi longe do ideal. Sem testemunha, sem problema. Vamos voltar. Sem testemunha, sem problema. Exato. Alternar aqui. Bom, passa. Deixa eu ver onde é que está correndo. Onde a gente tinha terminado a corrente? Está certo. Aqui, olha. Isso. Não tem assim. Já consigo alcançar o trono. É bom que esse painel funcione mesmo. Porque agora eu estou sem mais nada para ativar aqui em baixo. Claro que vai funcionar. Gente, que jogo. Que jogo. Que jogo. Que jogo. Mamãe, já é o primeiro itário com o batilhamento, hein? Encontre, Groot. O Groot desceu pelo outro lado. Ué, mas é o único que a gente tem, o bonitona. Me chama de bonitona de novo. Calma. Eu aposto que os dois vão para o mesmo lugar. Seu tom de volta não expressa certeza. Senhor, quase certeza. Broca. Quase. Pronto. Seguiu no elevador. Isso está bem tranquilo. Isto não está sendo completamente tranquilo. Ah, ok. A gente teve um probleminha. Mas pelo menos não virou confusão. Aquilo foi só um probleminha? E em diante vai ser só paz. Mas que... Vai nessa. Foi só falar. Não é isso. Tem coisa errada. Shhh. Atenção. Mais guardas. Mantenha a distância, Peter Coelho. Está todo mundo chapadão ainda? Tá. Ótimo. Shhh. Alguém perguntou lá o presentimento de repente. Pode falar mais, favor. Juntre o Groot. Olha, ele está para cá, ó. Você disse que a gente está perto. Ele deve estar... Ai. Ai, eu não posso tropeçar em nada aqui, ó. Podia ter sido pior. Pelo menos ele não acordou ninguém no caminho. O Groot tem patas pequenas e macias. O Groot. É muito bom. Com calma. Não é a gente que está usando botas, a Japa. Isso. Olha só. Aí. Estou aqui. Espera a gente. Ele não respirou. Obrigado, Drax. Já podemos correr. Por que esse lugar não tem corrimão? Parece que contrataram o arquiteto da Estrela da Morte. Cacetada. Não desconheça essa instalação letal. É melhor a gente se separar. Manjedoura, ó. Cheio de proteínas variadas. Ai, não, não, não. Proteínas variadas. Incluindo carne de peixe Núcta, besta bate, quartos e pedaços de várias raças inteligentes. Olha só. Tem variado o cardápio deles. Trancada. Como é que a gente vai conseguir sair daqui? Estou pensando no... Que claro. No momento, só não ir para lá. O que tem aqui? O Groot aqui. Groot, aguenta parceiro. Eu já vou te tirar daí. Aí, não vamos transformar ele em lenha. Para trás ou invadir o perigo. É muito grosso. É muito grosso. Nossa. É espesso demais. Quem diria? Já chega. Como no trabalho de Arago, parceiro. Três, dois... Ah, é aquela flujo que te deixou só na casa. Bom, a gente teria aparecido antes, mas o bailarino aí... Que bom te ter de volta, Groot. Agora, só falta achar uma saída. É... Tchê? Eu não visto, o Groot sabe por onde ir. Ele está estranho. É, ele está estranho. Não gostou muito da experiência, não. Você está bem, Groot? Calado. O que eu fiz? Você que não existiu nesse plano de... Zeladora Rui Polo. Cuidado com nossas incumbensas. Com tantas criaturas interessantes e praticamente desconhecidas, chegando quase todo ciclo, decidi iniciar um boletim de cuidados e alimentação para cada sessão. Nossa. Eu não olhei com atenção. Um monte de coisa. Olha, Flora Colossus. Herbívoro? E se faria dele um... Calibal? Sugiro começar com raiz de ar e melaço. Exercício. Sob supervisão no Jardim Murado. Saúde. Espécie ligeiramente subnutrido. Coberta de cicatriz, experimentos curados, mas com boa saúde em geral. Parece solitário. Sugiro encontrar um animal de pequeno porte para fazer companhia criatura. Componentes. Aqui a gente já viu. Eram as instruções. Tenho certeza que essa porta estava trancada. Talvez a árvore esteja enfeitiçada. Tô lembrando do que ela fez com você. Árvore. Ei, vai. Fala comigo, Max. O que aquele batom fez com você? Grute. Eita. Ah. Guardiões da galáxia. Ah, não. Ela tinha vários, Grutes. Pensaram que iam me passar para trás sem ter... Ele não era o Grute. Grute. Deus é o Grute. Olha. Aquela criaturazinha lá. Uma boa ideia. Confia seu plano. Absurdo. Há um clora colossus. Chamam ele de amigo. Mas ignoram sua natureza. Não pensaram no fato de que ele é... O pior mentiroso da história. Eu falei. Ele não consegue fingir que é um monstro. Mas devo reconhecer. Ele guardou o segredo por quase uma hora. Lady Hellbender. Vamos resolver com honra. Enfrentarei você em um combate. Com honra? Sua oferta não vale nada de estupeitoral. Não há como escapar da minha ira. Por muito, é ótimo. Porrada. Mandarilho, decore ele. Andarilho das trevas. Olha o tamanho. Jesus. Pelas barbas do profeta. Uma cacetada dele. Ele já tirou metade da minha energia. Nossa. Meu Deus. Uau. Não estou fazendo a incócega. Não. Aqui, ó. Ele grudou. Vai, 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 vai. Isso. Isso. Cortou um pedaço. Fantástico. Ó lá, tá preso, tá preso. Quase. Não tem uma presa aqui, ó. Não. Tem uma perna, um abraço preso. Sim. Ah, não. Ah, é o pedaço que chegou, ó. É o chá quebrado, é. Tá cortado. A gente pode resolver a incócega. Não percebe. Não percebe. O adoro a palavra. Não sou. Não sou. Isso. 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 Vixi! Uau! Meu Deus! É agora! Vamos lá, a geleca! Caramba! Curou, curou! Vai, vai, vai! Vai, Daniel! Ai, caramba! Tira gelo! Olha lá, olha lá! Ai, meu Deus! Volta! Ai, meu Deus! É, você também! Agora volta pra luta! Cacetado! Vamos lá! Meu Deus! Meu Deus! Olha lá, tem alguém pra curar! Acabou, olha! Vai! Deixa eu só virar a gamora de lá! Vai! Vai! Cuira a gamora! Pronto! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Opa! Opa! Não, não era isso! Caramba! Caramba! Cadê? Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Agora! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Gelo, gelo, gelo! Congela! Congela, congela, congela! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Aqui, ó! Acabou meu gelo! É lá, é lá! Ai, meu Deus! Vai! Volta! Isso! Ela não vai deixar isso passar! Isso é um problema pra depois! Ai, meu Deus! Nossa, mas é tão, tão inferno isso aqui! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai! Que parque! Não tem jeito de machucar essas coisas! Eu, não! Eu, não! É! Tá difícil! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai Vai agora! Ai meu Deus Vai, vai, vai Ai meu Deus, acabou o gelo Sai, sai Agora Pô droga Bora Sobrou só um bracinho Agora Voltei Destomba ele Minha fera Cuidado A besta deve se alimentar das criaturas gelatinosas Não podemos deixar eles se fortalecer Cuidado com as gotas delicas Elas são todas Cuidado, cuidado Cuidado Vai, 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 vai Ai meu Deus Caramba, tô sem gelo Eita Sai daí, querido Caramba Caramba, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai De novo Olha lá, é agora É agora Foi Aí Vai, vai Caramba, ai Está sem braço Vai, por quê Opa! Opa! Super ataque! Então mandem ver! Acabou a brincadeira! Esses flacados já eram! Quem está comigo? Senta minha ira! Porrada! Isso! Gelo na gelatina! Cuidado para não ter os galhos em fogio! Tem que atirar agora direto nele! Oi? Tem que atirar direto nele, não sei! Não sei! Ele está com uma nova barra de energia! Caramba! Vai, vai, vai! Está fazendo efeito? O que tem que fazer aqui? Eu tenho que devolver os explosivos nele! Acho que eu tenho que devolver os explosivos nele! Hummm... São entes demais, seu tronco ambulante! Como? Eu não entendi ainda! Ai, ai, ai! Eu não entendi ainda! Será que tem que chutar? Chutar? Não, ele... Ele machuca esses espinhos! Vai, vai, vai! Tem que quebrar os espinhos de dentro! Esquece a geleca! Quebrar os espinhos de dentro! Isso aqui? Mas vocês estão fazendo isso! Eu prefiro tentar usá-los contra a vida! Eu prefiro tentar usá-los contra a vida! O que que ele falou? Prefiro tentar usá-los contra a vida! Aí, ó! Aí, ó! Isso! Certo! Último tentáculo! Escolheu mal as palavras! Vamos quebrar os espinhos! Vamos o quê? Quebrar os espinhos! Nossa, que da hora! Eu entro sem querer! É! Vai! Olha lá! Não! Que droga! Tem mais problema aí! ot Gu girdendo! Ai, atira na geleca! Eu dobrzeiro, né?! Mas portar ele é bem divertido, né? Redirects! Rude-directs! In93! Ok! Aqui! inom! Passaram! vai lá, vai lá, sai de fora e deve chegar agora vai, vai, vai vai, vai vai, vai pronto, mais uma agora ele tá vulnerável, vai vai, 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 vai maravilhoso novo ponto de habilidade ó foi fatiado no meio que da hora tragam o que? triturador opa tem navezinha aqui ó agora é na base da velocidade vambora 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 vem é o que ver vambora ah meu deus Vai, vai, vai Tchau Espetacular Palmas 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 Elisa Você tentou ajustar a frequência? Foi a primeira coisa que tentei, não deve ser isso. Não estou te ouvindo, Nick. Pode chamar a sua mãe. Eu sabia que vou falar do meu pai. Muita luz. O grande indicador é que eu disse que é um milagre. Tem algo de errado com essa garota. É, ela é da tropa nova. Consegue consertar? Tá, tá bom. Sossega aí. Vou dar uma olhadinha para cá. Eita. Eita. Que diabos. Ah, pegamos o leão. Apagar ou morrer? Vou morrer. Olha só isso. Ela roeu a viação inteira. Que bonitinho. Não acha, Rock? É só uma antena. Só uma antena? Olha o estado dela, Cui. Onde eu vou arrumar as peças para consertar isso? Eu falei que era um erro ficar com esse bicho. Mas você me ouviu? Ah, não. Ninguém escuta o Rock. Ele só serve para consertar a nave. Prometo que vamos consertar em breve. Que nem você prometeu que a sua namorada ia pegar leve com a gente? Ah, tá bom. Aí, isso não é justo. Sabe o que não é justo, Will? Eu ser o único aqui que parece dar alguma importância à Milano. Pessoal, temos que acoblar para consertar a antena. Por sorte, eu conheço um cara em lugar nenhum que tem as peças necessárias. Vai cobrar pouco para se livrar do rastreador da nova. Não podemos abandonar a menina. Ela estava confusa. A lhama roeu toda a fiação, Drax. A conexão só devia estar ruim. E se removermos o rastreador, a Corel vai colocar a frota inteira da tropa nova atrás da gente. A Gamora tem razão. Nós fizemos uma promessa. Eu fiz uma promessa. Vê se você consegue localizar a Corel. Vamos pagar a multa. Foi eu. Já tá brincando. Assim, a gente não vai precisar ficar se preocupando com a nova no próximo trabalho. Se tiver próximo trabalho. Muito bom! Terminamos o capítulo inteiro. Yes. Que da hora esse jogo. Maravilhoso. Muito bom, cara. Muito bom, gente. Maravilhoso. Esse jogo é espetacular. Muito bom. Se você bobear, você joga tudo em uma sentada e termina. E nem percebe que passou aí uma, duas, dez horas. Verdade. Vai que vai. Muito bom. Muito bom. Se vocês estão gostando, a gente pede, como sempre. Deixa o joinha, o comentário, o compartilhamento. Sim, porque ajuda demais aí a gente, o YouTube reconhecer que a gente existe. Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Pelo menos pra gente. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um abração. A gente se vê no próximo vídeo de Marvel Guardiões da Galáxia. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.